...desta assistência social de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de esporte, lazer e juventude da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Essa reunião está suspensa. ...direitos da pessoa com deficiência e de esporte, lazer e juventude. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que estão presentes ...deputado Enes Cândido, deputado Zé Laviola, deputada Nayara Rocha, deputado Tito Torres, deputado Carlos Henrique, deputado Betão. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas da Segunda Sessão Legislativa Ordinária da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. No âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência registra e agradece a presença da excelentíssima senhora Alessandra Diniz Portela Silveira, secretária da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e à convidada que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. A secretária de Estado e Desenvolvimento Social disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2.705, barra 2019, na seguinte ordem. Primeiro, o presidente da reunião. Segundo, o presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comunicação. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Então, eu passo a palavra à excelentíssima senhora Ale Portela, que disporá de até 20 minutos para sua exposição, podendo ser prorrogado por mais dez minutos. Muito obrigada, deputado Betão. Boa tarde novamente a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de saudar mais uma vez aos servidores dessa casa e também a todos os telespectadores que nos assistem, da mesma forma aos parlamentares aqui presentes e também a toda a equipe da CEDESI, também que se faz presente e também está nos acompanhando pelos canais de comunicação. Bom, iniciando, como já disse anteriormente, nós estamos aqui trabalhando e fazendo a prestação de contas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, uma pasta robusta, uma pasta transversal e que trabalha de maneira intersetorial e comunica sempre com demais pastas correlatas no Estado. Por esse motivo, nós fizemos a separação das pautas e aqui continuaremos a tratar, neste momento, de pautas relacionadas também a direitos humanos, trazendo o recorte correlacionado, deputado Betão, a essas comissões. Então, gostaria de solicitar a equipe técnica que, por gentileza, coloque disponível a apresentação para que a gente possa iniciar aqui os trabalhos. Ok, vamos aqui, então, fazer a abertura dos trabalhos agora da parte da tarde. Falando da subsecretaria de Direitos Humanos, dentro, fazendo um recorte com pessoas com deficiência. Como falei anteriormente, nós estamos aqui, vou falar muito rapidamente, falamos também da emissão do CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa é uma lei sancionada em outubro de 2023 que garante a validade da carteira em todo o território nacional. Trago aqui os dados dessa emissão. Emitimos entre julho de 2023 e maio de 2024, que é o recorte que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Fiscaliza, desde a última reunião da Assembleia Fiscaliza, 13.539 CIPTEAs emitidas. E, num total de 25 mil CIPTEAs emitidas, contemplando pessoas de 746 municípios mineiros, desde o início, em dezembro de 2021. Então, gostaria de ressaltar aqui a abrangência dos municípios e com o objetivo, é claro, de atingirmos os 853 municípios, mas a abrangência é extensa dessa promoção, dessa política pública voltada para essas pessoas. Também nós temos a Central de Libras e temos uma previsão de R$ 2,3 milhões para o projeto Central de Libras online, permitindo, assim, a ampliação da abrangência desse serviço para todos os municípios mineiros até dezembro de 2024. Gostaria também de ressaltar aqui também uma prática da subsecretaria, envolvida a subsecretaria de esportes, mas envolta e trabalhada de maneira correlata com a pasta e com a diretoria de pessoas com deficiência, nós temos os Jogos do Interior de Minas do Paradesporto, em que 398 atletas participaram em 30 municípios, e, em 2023, com 835 pessoas envolvidas, incluindo atletas, equipe técnica, coordenação, árbitros e staff, que é a equipe envolvida para a organização. E nós teremos também agora a nova edição dos Jogos do Interior de Minas do Paradesporto, prevista agora para iniciar em outubro de 2024, no município de Uberlândia, que é um município que tem uma capacidade de estrutura para poder receber toda essa equipe desses Jogos. E também os núcleos de fomento para o desporto, em 992 pessoas com deficiências atendidas, em 22 municípios no ano de 2023, e também 22 municípios com núcleos previstos ainda para este ano de 2024, sendo 13 deles com atividades já iniciadas, mais da metade já se iniciaram. E agora tomo a liberdade de entrar dentro da pasta da subsecretaria de esportes, em que nós já discutimos aqui e falamos das questões orçamentárias do ICMS do esporte, que também foi um diferencial aqui para a execução dos projetos dessa subsecretaria. Temos o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, tivemos 191 beneficiários no ano de 2023, sendo deles 100 paralímpicos e mais de 1,2 milhões de reais investidos por meio de edital em 2023. E estamos com um novo edital publicado agora, no dia 25 de junho de 2024, já é um edital publicado já na minha gestão. Em duas semanas já tivemos um novo edital publicado para o Bolsa Atleta. Temos também o GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais, que são mais de 40 mil estudantes atletas que participam em 720 municípios no Estado. 842 municípios foram inscritos em 2024, sendo recorde de inscrições. E aí nós colocamos essa medalhinha para falar que foi mais um recorde alcançado pela subsecretaria de Esportes através desse trabalho, abrangindo também a grande maioria dos municípios do nosso Estado. E também gostaria de dizer que o início dos Jogos foi em abril e a etapa estadual está dividida em duas fases, em julho e agosto, e vai acontecer agora a segunda etapa em governador Valadares, Ressaltando aqui também, deputado Betão, que as imagens que estão contidas nessa apresentação são imagens reais, de eventos reais que aconteceram, que essa secretaria organizou e executou, tanto dos eventos relacionados ao esporte, principalmente em eventos que nós falamos tantos aqui, participação de conselhos, comitês, seminários, são todos de eventos que aconteceram. E, falando em eventos que aconteceram e fotos também, nós conseguimos também realizar os Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais, também um projeto pioneiro que não tinha sido executado anteriormente, em que nós conseguimos envolver 1.300 indígenas de três etnias diferentes participando dos Jogos dos Povos Indígenas, em maio, aconteceu em maio agora de 2024, na aldeia-sede, no município de Carmésia. E também os Jogos do Interior de Minas, mais de 450 mil reais investidos, através do recurso da Loteria Mineira, para a realização dos Jogos de 2024. O Jimmy Futsal também, os Jogos do Interior de Minas, 1.200 atletas inscritos, de 73 municípios. E os Jogos do Interior de Minas, o vôlei, previsto para acontecer também em novembro. Mais uma vez aqui, ressaltando como a política do esporte consegue envolver e abranger as demais políticas que envolvem também a sedese. Os núcleos esportivos, Geração Esporte, que é um programa também da subsecretaria, onde 17.060 crianças e adolescentes foram atendidas em 131 municípios em 2024. E o Melhor Geração, onde 1.226 pessoas idosas foram atendidas. E eu falei desse programa agora dentro do eixo da pessoa idosa, na comissão anterior, em 16 municípios no ano de 2024. Nós temos aqui também um projeto do Cedia Minas, em que 10 municípios foram apoiados financeiramente para a realização dessas competições esportivas no ano passado, totalizando em um milhão de reais investidos para que elas pudessem sediar esses jogos. e uma previsão de mais 16 municípios para serem apoiados financeiramente ainda agora, no ano de 2024, para poder ter a possibilidade de sediar os jogos. O Esporte LED, também considerado um projeto estratégico da pasta da CEDESE, que significa que o LED assigla Luz Esporte de Desenvolvimento, em que 19 municípios tiveram apoio financeiro no ano de 2023, totalizando R$ 4,1 milhões investidos para que pudessem fazer esse projeto, concluir esse projeto, e uma previsão de mais 10 municípios apoiados financeiramente em 2024, totalizando 29 projetos. E apenas para poder explicar que o Esporte LED pega aquelas quadras que estão ali, muitas vezes, faltando uma estrutura, principalmente luz, principalmente questão de estrutura, que envolve arquibancada, um banheiro, para que possamos dar dignidade para a prática do esporte e também incentivar a prática do esporte nesses locais. Então, são lugares que são eleitos de equipamentos que já existem, que já é uma solicitação, uma demanda daquela população ali de melhoria, e aí o Esporte LED vem justamente agora vindo em conjunto com a CEMIG para poder trazer uma maior estrutura para que aconteçam essas práticas esportivas. E eu trago aqui também alguns dados da Lei de Incentivo ao Esporte. 36 projetos esportivos foram iniciados no ano de 2024. A previsão de atendimento dessas pessoas são de 6.250 pessoas, foram 37 municípios atendidos, 26.500.000 captados de janeiro a junho de 2024, alcançando 100% do limite de captação através do ICMS, do esporte ICMS esportivo aqui, tendo 452.000 pessoas atendidas no ano de 2021, 14 milhões repassados em 2023, 442 municípios atendidos em 2023, 25 milhões repassados de janeiro a abril de 2024. E, mais uma vez, temos uma medalhinha para poder falar de recorde, que estamos alcançando recordes em um aumento de 500% no repasso em 2024, totalizando um montante de 70 milhões de reais captados para a execução de práticas esportivas no estado de Minas Gerais. Agora, quero deixar também alguns dados trazidos pela Subsecretaria da Assistência Social em relação à abrangência da Subsecretaria do Trabalho da Assistência Social no estado. Realizamos a 15ª Conferência Estadual da Assistência Social, que foi precedida de 15 conferências regionais, em que houve três dias de duração da 15ª Conferência Estadual e quase mil participantes. Falamos aqui, já por duas vezes citamos, o aumento do piso mineiro da assistência social, mais de 81,7 milhões repassados anualmente aos 853 municípios. Todo o estado de Minas Gerais foi contemplado com o piso mineiro da assistência social, mais de 19 milhões repassados até junho de 2024, e mais uma proposta de aumento, lembrando sempre que o estado de Minas Gerais conseguiu fazer o pagamento do piso mineiro de assistência social, deputado Zé Laviola, que não ocorreu no ano de 2017, no ano de 2018, e que nós conseguimos fazer o pagamento com responsabilidade desse piso mineiro que estava atrasado. E, junto com o governador Romeu Zema, nós já articulamos uma proposta ao Conselho, fiz a convocação da reunião do Conselho para que pudéssemos levar a proposta de aumento, para que possamos anunciar ainda mais um aumento esse ano para o piso mineiro da assistência social, e dizer que continua aqui incansavelmente trabalhando para que possamos alcançar e ampliar ainda mais esse recurso. Em relação à manutenção dos CREAS regionais, nós temos aqui a manutenção do funcionamento dos quatro CREAS regionais de execução estadual, regiões do Médio, Baixo e Alto, Jaquitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce, regiões que já foram citadas aqui por parlamentares na reunião anterior, e o cofinanciamento dos CREAS municipais, o cofinanciamento de 32 CREAS municipais, totalizando mais de 3 milhões repassados aos municípios por ano, com previsão de expansão até 2027, totalizando 255 unidades cofinanciadas. Cofinanciamento dos Serviços de Acolhimento Institucional, o PP-CAM, regulamentação em fevereiro de 2024 do cofinanciamento de vagas em 22 unidades de acolhimento para crianças e adolescentes do PP-CAM, que estão dentro do programa de PP-CAM, que falam de crianças ameaçadas de morte, falamos disso também na pauta da primeira infância, na pauta da infância dos adolescentes na reunião anterior, abrangendo 16 municípios e totalizando R$ 792 mil por ano. O cofinanciamento do Centro-Dia para pessoas com deficiência, um cofinanciamento também que vai abrangir um grande número de municípios no nosso estado de Minas Gerais, 332 municípios que atendem pessoas com deficiências em 366 unidades de Centro-Dia, com repasse de R$ 125 mil por unidade, totalizando, assim, mais de R$ 45 milhões e R$ 700 mil, R$ 45 milhões e R$ 700 mil, para atingir a esse público e melhorar o atendimento na parte de estruturação também. Acolhimento para egressos da extinta Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, 28 parcerias foram formalizadas nesse recorte que nós estamos aqui fazendo, esse momento de fiscalização, sendo delas 23 APAES, 365 vagas financiadas por essas parcerias e um investimento de R$ 45 milhões de 2023 a 2028. Em relação a capacitações e apoio técnico, nós temos aqui números expressivos relacionados a essas participações. Tivemos 29.380 participações em 851 municípios do nosso estado, 5.152 participações de 728 municípios de janeiro a abril de 2024 e também promovemos os encontros regionais, os SUAS na prática e a previsão de realização de 19 encontros regionais até o final do ano, abrangendo os 853 municípios até dezembro de 2024. E eu gostaria aqui de enfatizar e parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social pelo trabalho regionalizado, através das diretorias regionais também, que têm dado todo o apoio em nosso todo o estado para que essas políticas sejam efetivadas e levadas até a ponta e, principalmente, feita a comunicação com os nossos municípios. Em relação agora à assessoria da segurança alimentar, também tratada aqui e questionada pelo deputado Enes Cândido, deputado na última comissão, vem aqui apresentar algumas questões que envolvem a segurança alimentar. Nós temos aqui o programa Leite para a Primeira Infância, que está dentro de um arcabouço de projetos do nosso Política da Primeira Infância, que foi anunciado também no mês passado, onde eu estive presente, junto com o vice-governador, que pôde anunciar a distribuição, essa política que vai distribuir leite para famílias em situação de vulnerabilidade social, especificamente aquelas famílias lideradas por mãe solo, com crianças de zero a seis anos. E também é interessante fazer esse recorte que nós temos pelo Observatório Mineiro do Trabalho Mineiro, um aumento expressivo de famílias chefiadas por mulheres nos últimos dez anos. Então, a importância também de ter um olhar da primeira infância, trazendo às mães solo o que nós sabemos e conhecemos bem as dificuldades dessas famílias. As cozinhas comunitárias, tivemos o apoio e uma organização de dez cozinhas comunitárias de quatro municípios, por meio de um repasso total de R$ 666 mil, do ano passado, em 2023. Oito municípios aqui foram habilitados para o apoio a dez cozinhas comunitárias, por meio também de um repasso de R$ 600 mil, até junho de 2024. Lembrando aqui, gostaria só de enfatizar a diferença quando trabalhamos cozinhas comunitárias, sendo diferente das cozinhas solidárias. As cozinhas comunitárias são aquelas cozinhas que são administradas pelo município e não pelas ONGs, pois nós sabemos que há vedação eleitoral para poder fazer o recebimento dessas cozinhas esse ano, e que, no ano que vem, nós ampliaremos ainda mais esse acesso dessas cozinhas, não somente com as cozinhas comunitárias, mas também ampliando para as cozinhas solidárias, que têm um trabalho do terceiro setor. O Banco de Alimentos, nós apoiamos a modernização de oito bancos de alimentos no ano de 2023, a habilitação de 20 bancos de alimentos por meio de um repasso total de R$ 1,2 milhão até dezembro de 2024, e 18 municípios contemplados com recursos de emendas da Comissão da Participação Popular, no valor total de R$ 2,250 milhões para aquisição de furgões, viabilizando o transporte dos alimentos até esses bancos. Adesão ao CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 35 municípios aderidos, totalizando 70 municípios de 2024, dado esse que já está defasado, deputado Betão, pois, nessa semana mesmo, eu já tive a oportunidade de estar aceitando a adesão de mais de 15 municípios, então, nós passamos de 85 municípios que aderiram a este programa, e também realizamos a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional e Sustentável, foi a oitava conferência, foi no ano de outubro de 2023, com o encaminhamento do relatório final das ações desempenhadas em janeiro de 2024. E aqui segue a foto que aconteceu da conferência. A construção do Plano Estadual de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável, Minas Gerais é o único estado que tem cinco edições publicadas desse plano, está em fase de formulação da sexta edição do Plano Estadual. A minuta inicial dessa metodologia para a elaboração já foi concluída, estamos aqui fazendo a elaboração do diagnóstico da segurança alimentar e nutricional sustentável, com previsão de publicação ainda neste ano de 2024, já atualizada. Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda. Nós temos aqui o programa Minas Forma, também já citado, 10 milhões investidos para oferta de 8.100 vagas em cursos de qualificação sócio-profissional. O deputado Enes Cândido também fez essa indagação, distribuídas em 356 turmas, abrangendo 101 municípios até agosto de 2025. São 20 turmas planejadas, contemplando 440 vagas até setembro de 2024. E a Bolsas Auxílio, de R$ 6,00 a hora. Quero também aqui deixar um recorte em relação ao Minas Forma, que não é somente uma busca de cursos de qualificação, mas nós temos aqui uma qualificação que tem responsabilidade social, que também traz responsabilidade socioemocional para os alunos, e também um curso com carga horária reduzida para que possa adequar e reinserir, e inserir os alunos... Peço 10 minutos. Tem até 10 minutos agora. Obrigada. Para que nós possamos inserir o aluno no mercado de trabalho real, dentro dessa era disruptiva, disruptiva e inovadora que vivemos. A comunidade empreendedora, mapeamento dos empreendimentos em 15 comunidades, oferta de 600 vagas distribuídas em 30 turmas, oficinas temáticas nas áreas de modelagem de negócios, marketing e finanças, aconselhamentos técnicos e individuais aos empreendedores formais e informais que estão em regiões de vulnerabilidade social. O nosso Feirão de Empregos, que aconteceu agora em junho de 2024, onde eu também já estava na pasta, tive a oportunidade de estar presente, foi o primeiro feirão realizado, teve uma parceria de 49 empresas, que aconteceu no Centro da Juventude, ali na Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte, onde mais de 3 mil vagas foram ofertadas, e a participação de mais de 1.200 trabalhadores. Nós estamos agora apenas aguardando o retorno dessas empresas para poder trazer aqui quantas vagas foram de fato efetivadas no feirão. E que também nós tivemos um atendimento ali focado também a mulheres, para ter um acolhimento especial às mulheres, em parceria com a Subsecretaria de Mulheres. O Minas Reciclana Atitudes, atendimento de 1.037 catadores e 668 assessoramentos individuais em 29 municípios de 2023. Previsão de expansão para 3 novos municípios e mais de 300 catadores atendidos em 2025. A Economia Popular Solidária, através de emendas da Comissão de Participação Popular, foram 15 feiras regionais, uma feira estadual realizada em 2023, com apoio de 510 empreendimentos, quatro feiras micro-regionais, uma feira regional e duas feiras estaduais a serem realizadas agora, no ano de 2024, com apoio a 600 empreendimentos. E a realização da Conferência Estadual de Economia Popular Solidária em 2024, contando com 200 participantes. E aí trazemos aqui fotos um pouco da execução do trabalho da Economia Solidária. A doação de kits-feiras, 175 barracas distribuídas em 15 kits-feiras, por meio de recursos de emenda da Comissão de Participação Popular, no valor de quase 280 mil em 2023, doação de kits-feiras e implementos agrícolas através do IDENE, doação de 1.230 kits-feiras e 120 equipamentos e implementos agrícolas. Os fundos rotativos solidários, 180 empreendimentos econômicos solidários, cadastrados no Cádio Sol, Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, e vinculados aos fóruns da Economia Popular Solidária. A previsão de investimento para o Fundo Rotativo Solidário é de R$ 1.550.000. E gostaria de falar aqui brevemente sobre o percurso gerais, trajetória para a autonomia, que é um projeto da CEDES. Eu posso, inclusive, falar aqui que é um verdadeiro mapa estratégico da CEDES, em que nós estamos falando aqui de identificação e acompanhamento familiar para que possa acontecer exatamente a trajetória da emancipação dessa família, fazendo a identificação, a identificação da família em situação de vulnerabilidade. E aí nós temos aqui o kit de irrigação, o kit de apoio à produção, assessoramento produtivo, fomento à comercialização, formação e orientação, para que assim a família possa ser incluída produtivamente e socialmente também, trazendo dignidade e igualdade também e justiça social para essas famílias, e tendo aqui como apoio entregas complementares, que são as cisternas de placa, forças ecológicas, kits fotovoltaicos, reformas habitacionais, núcleo esportivo para crianças e adolescentes e núcleo esportivo para pessoas idosas. O primeiro ciclo do percurso gerais foram 73 municípios de baixo DH do Estado, 12.600 famílias atendidas, impactando 48 mil pessoas. No segundo ciclo, a expansão de atendimento do programa para mais de 56 municípios da região da Sudene, que possuem vulnerabilidade climática. 2.240 famílias a serem atendidas, com uma jornada de ações integradas, e o lançamento, que foi feito em Montes Claros, no mês de maio de 2024. Aproximação dos SUAS, no primeiro ciclo, 73 municípios com rede sócio-assistencial, apoiada, R$ 114.285.000 repassados para cada um, totalizando em mais de R$ 8,3 milhões. No segundo ciclo, 56 municípios com rede sócio-assistencial apoiada, R$ 152.900.000 repassados para cada um, totalizando R$ 8,5 milhões. E 25 municípios já receberam esse repasse, e a previsão de repasse para 31 municípios restantes até agora, junho de 2024. Raízes de Minas, com kit irrigação, 542 kits para 45 municípios, 168 kits para 12 municípios, kits de apoio à produção também, 500 kits para 35 municípios em 2023, 700 kits para 35 municípios até junho de 2025. No segundo ciclo, 372 kits em 25 municípios até janeiro de 2025, 820 kits para 31 municípios até junho de 2025, e os kits de apoio à produção passaram para 1.120 kits para 56 municípios até junho do ano que vem. O trajeto renda, no primeiro ciclo, 12.600 pessoas atendidas em ações de qualificação profissional, e o atendimento, no segundo ciclo, de 3.024 pessoas nos 56 municípios em 2025. Moradas Gerais, que foi tratado na comissão anterior, melhorias habitacionais para as famílias acompanhadas no percurso Gerais, previsão de 2.240 domicílios atendidos com reformas e melhorias habitacionais. No desenvolvimento social, nós temos o Plano Estadual de Promoção do Desenvolvimento Social 2024-2033, e temos também o IPM Minas, que é o Índice de Pobreza Multidimensional no Estado de Minas Gerais, também um programa pioneiro aqui no nosso país, calculado a partir de dados do Cade Único, composto por 12 indicadores com quatro dimensões. Saneamento básico, educação, padrão de vida e trabalho. São onde as nossas políticas públicas são efetivadas através do IPM Minas. O Favela 3D, Favela Digital Digna e Desenvolvida, é um projeto piloto que está sendo desenvolvido no Vila Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, onde mais de 100 famílias, com aproximadamente 400 pessoas, parceria com o Instituto Grito e Gerando Falcões, aí eu coloquei como está o andamento. Eu acredito que eu precisaria de uma audiência pública inteira para poder fazer a apresentação desse projeto, mas que já está sendo executada de maneira irretocável. O Mapeia Minas também, como eu já citei, em parceria com a Amazon Web, para a construção dessa ferramenta, que foi feito um painel de acompanhamento de situação dos municípios, já sendo utilizado para o planejamento de ações de enfrentamento ao período chuvoso de 2023 e 2024, pela CEDES e por outros órgãos do governo estadual. A disponibilização de acesso aos municípios, a todos esses municípios, está prevista agora para o ano de 2024, também apresentada para todo o Brasil e colocada à disposição para todos os estados que queiram utilizar essa plataforma. E aí eu pedi para que colocasse aqui como é feita a plataforma para que vocês possam ver um pouquinho do georreferenciamento e geodados que é colocado aqui para a gente poder fazer o mapeamento e análise desses locais. O apoio técnico aos gestores e técnicos municipais de desenvolvimento social ofertado pelas diretorias regionais, 8.516 ações de apoio técnico desenvolvidas nas 22 diretorias regionais com abrangência de 834 municípios apoiados, totalizando 97% dos municípios atendidos. A apresentação é essa, deputado Betão. Quero agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigado, secretário. da deputada Elê Portela pela exposição. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos deputados e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações. Nós contamos agora com a presença do deputado Antônio Carlos Arantes e da deputada Maria Clara Marra. após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até 5 minutos para respondê-lo e, em seguida, o parlamentar poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos. Então, pela ordem aqui, inscritos e pelas regras... Sim, sim, sim. Sim, sim. Entendi. A lista de parlamentares inscritos aqui, o presidente, que sou eu, Betão, depois, em seguida, Enes Cândido, Carlos Henrique, Antônio Carlos Arantes, Amunda Teixeira, Zé Laviola, Naera Rocha e Maria Clara Marra. Obviamente, eram aqueles que se encontraram aqui no momento. Então, eu vou iniciar a minha fala aqui. Secretária, eu costumava dizer junto à secretária anterior, a Betio K, que a CEDESI talvez tenha um orçamento que não seja menor apenas do que a Secretaria de Cultura. É um orçamento muito pequeno para a quantidade de atividades, de ações que a secretaria tem que tomar. Ela entra em várias áreas. É uma secretaria muito robusta para um orçamento de aproximadamente 475 milhões de reais, que é o que está previsto na Lua para 2024, que eu acho que é uma situação que precisaria mudar, até para ajudar a secretária a cumprir essa situação toda. Mas, na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, nós temos dado um enfoque muito grande com relação à questão do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. e a última atualização da chamada lista suja dos empregadores que submetem os trabalhadores a essa condição, teve 57 novas inclusões, digo nacionalmente, a maioria em Minas Gerais, ao todo, são 248 pessoas físicas, jurídicas, no total de 654 nomes em todo o país. E, desse total, é importante lembrar que 151 são empregadores, são mineiros, e o Estado lidera essa chamada lista suja do trabalho escravo. É uma triste realidade. E aí, eu já faço uma pergunta, por que que, até hoje, o governo de Minas não está cumprindo, não está cumprindo a lei 24.535 de setembro de 2023, que é uma lei, inclusive, de minha autoria, que determina a publicação da lista suja em sites do governo, do governo estadual. A maioria desses empregadores são empresários do ramo do café, construção civil, empresas do setor alimentício. E, pergunto se alguma empresa dessas que receberam mais de 18 bilhões de reais em isenções fiscais, se ela estaria também nessa lista suja. uma outra questão também que nos chama atenção, que é a questão do trabalho doméstico, também vinculado ao trabalho análogo à escravidão. A gente lembra, inclusive, que o governador, em 2019, 2020, se não me engano, ele fez uma fala que no Vale de Equitiuã é possível contratar uma empregada doméstica por 300 reais, não fazendo em tom de denúncia, ele fez em tom explicando para os empresários como que era importante estar investindo naquela região. E Minas também é o segundo estado do Brasil em caso de trabalho escravo doméstico. Então, queria também perguntar como que o governo de Minas enxerga essa situação. existem canais institucionais do governo do Estado disponibilizados na CEDES para fazer essa denúncia. Quando há denúncias, se há, quando há denúncias, quais são as ações desempenhadas a partir da CEDES? Eu tenho pouco tempo, acho que já passou, mas também nós estamos com problemas de acidentes de trabalho, Minas também é o segundo estado com o maior número de acidentes de trabalho, que tem uma correlação com a secretaria e a situação do Comitrate. O Comitrate é o Comitê Estadual de Atenção ao Imigrante Refugiado e à Pátria ao Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo. Ela praticamente foi desmantelada e depois saiu agora um decreto em que o governo estadual exclui a participação do governo federal e ele exclui a participação do governo federal e muda completamente a composição desse conselho que precisa funcionar. Como é que está essa situação, secretária? Deputado Betão, em relação primeiro ao Comitrate, nós aqui abordamos na reunião anterior que foi feita a conferência e ela foi delegada e foram eleitos oito delegados tão aptos a poder participar da construção da Conferência Nacional do Imigrante. Então, ela vai acontecer. Então, os debates, os diálogos têm acontecido. Nós estamos fazendo um acompanhamento também via assistência social CRAS da situação da pessoa imigrante no Estado de Minas Gerais, também abordados aqui anteriormente. E também acreditamos que o aumento do piso da assistência social, do piso mineiro da assistência social, muito vem a contribuir a ampliação de CREAs regionais, CRAS regionais, para que a gente possa fazer a ampliação e a inclusão. Nós precisamos e estamos aqui trabalhando dentro de uma secretaria que é de desenvolvimento social inclusiva e ela inclui para todos e nós sabemos que a situação do trabalho escravo também é, ela acontece. E em relação também, voltando, você falou aqui do imigrante, eu quero aqui voltar em relação aos trabalhadores, o Ministério do Emprego e o Ministério Público, o MPT, tem por questões de segurança e sigilo informações dessas operações relacionadas ao trabalho escravo. Elas acionam os parceiros, inclusive o Poder Executivo Estadual, é um parceiro do Ministério Público, é um parceiro do Ministério do Trabalho, para poder fazer o relatório, fazer o envio dessas demandas e normalmente após o resgate dessas pessoas que estão em situação de trabalho escravo, inclusive relacionadas também ao trabalho doméstico aqui, que foi citado, quando necessário a CEDESI, ela promove também através de um pacto, de um fluxo estadual que nós temos com a participação tanto do Ministério quanto do MPT, auxílio à articulação em rede de apoio a essas vítimas, referenciando adequadamente a assistência social regional. Então, mais uma vez, as diretorias regionais todas estão preparadas para poder fazer esse atendimento e fazer os encaminhamentos necessários e também todas aquelas peculiaridades relacionadas a políticas públicas e necessidades dessas vítimas, quando são necessárias também, elas são orientadas, deputado Antônio Carlos Arantes, também através do município, porque nós acreditamos que nós precisamos de uma busca ativa dessas vítimas e o seu respectivo cadastramento nos programas previstos dentro dos SUAS. Então, a assistência social, ela faz esse acompanhamento, ela faz esse levantamento, mas, por determinação do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério, nós estamos dentro de um fluxo de atendimento e são dados que são sigilosos. Por isso que, provavelmente ainda, em relação ao site que você falou, das empresas que estão sujadas, eu acompanhei esse projeto de lei aqui, acompanhei as discussões da casa e vou me interar em relação a esse assunto, posso fazer a resposta também escrita para te dar uma resposta efetiva, porque se está funcionando e caso não esteja funcionando, por que não está funcionando, para poder te dar uma resposta ativa, tendo em vista que estou aqui há duas semanas e ainda não tinha me aprofundado dentro deste tema relacionado exclusivamente à publicação das empresas. Sim, a situação do cumprimento dessa lei, ela vem sendo questionada, não só por mim, mas por outros deputados aqui da casa, porque foi uma importante luta para aprovar e o governo, o próprio governo, o governador Romeu Zema, ele sancionou a lei. Então, é importante, é muito importante que ela seja cumprida. Nós temos recebido, mas via superintendência regional do trabalho, ligada ao Ministério do Trabalho, que reativou as suas ações, mas é muito importante que essa lista seja colocada à disposição. Tivemos recentemente, agora em Varginha, fizemos uma audiência pública em Varginha, em Viçosa, Varginha, principalmente, que é uma área onde você tem muito trabalhador resgatado, muitos empresários que atuam desse formato, por isso que nós resolvemos fazer audiência pública lá, que teve a presença de dezenas de entidades ligadas aos trabalhadores rurais. Então, é muito importante que a senhora tome ciência e nos repasse qual o motivo de não estar sendo cumprido. Vou passar a palavra agora ao deputado Enes Cândido. Eu tenho até três minutos, deputado. Boa tarde, presidente, deputado Betão, a secretária, meus cumprimentos novamente, minha colega deputada. Nós já vimos falados mais cedo e agora nessa apresentação com o comitou com a sua resposta dos questionamentos do início, do meio da tarde e agora eu queria fazer uma ponderação sobre as APAES. É um incômodo pessoal, o meu, foi um dos meus primeiros projetos de lei depois que cheguei aqui em 2023, a PL 256, que se tornou lei já, a lei 24, 624, de 2023, tratando as APAES, as entidades de relevância reconhecidas pelo Estado. Eu vou exemplificar o que aconteceu comigo agora nas impositivas, eu coloquei 700 mil reais de transferência especial para a APAES de governador Valadares, que ela tem uma cooperativa lá e tem uma APAES rural, tem três alqueires de terra e vai fazer lá uma usina fotovoltaica para fazer a usina para a APAES e vai fazer, junto à cooperativa, agender mais sete entidades de longa permanência. Esse dinheiro já está há 45 dias na prefeitura de governador Valadares e aí eles estão com dificuldade de instrumento para transferir o dinheiro para a APAES ou se a prefeitura vai ter que licitar isso e passar a usina, que é muito mais difícil, não vai demorar um ano e meio para que isso aconteça. Nós estamos falando aí de 15 mil reais de conta de luz por mês, por entidade. Elas vão pagar o mínimo, são oito entidades, APAES mais sete. Um instrumento vindo da secretaria, quem sabe, para que nós possamos, quem sabe, começar a fazer os após direto, a CEDES também não consegue fazer direto para a APAES. Tem que ir lá no município, o município e voltar para cá. Nós precisamos de mudar essa legislação, deputado Betão. Por que a APAES, que já é relevante? Ninguém tem dúvida, eu acho que nenhum parlamentar aqui, nenhum cidadão comum mineiro acha que as 420 APAES aqui estão lá só de enfeite. E a gente vê essa dificuldade, eu já tinha visto anteriormente, mesmo antes de estar aqui na Assembleia, e agora estou sentindo na pele, fico com dó, porque se coloca lá na entidade privada sem fins lucrativos que é a APAES, a celeridade do processo é muito maior. Eu queria que a senhora, enquanto secretária, pudesse olhar por isso, diante de todos os desafios, mais um aí para pensar, mas é de grande relevância para que a gente dê autonomia às APAES e a própria secretaria, talvez, para que ela possa fazer essa transferência direta, para que não passe mais pelo município, a gente tentar junto aqui o parlamento e o executivo tentar fazer isso. E se tem alguma ação diferente aí para esse ano, o ano eleitoral é mais difícil, mas para o próximo ano aí de execução para essas entidades tão importantes para Minas Gerais e para todo o Brasil. Obrigado, deputado Enes Cândido. Secretária, Alê Portela. Ela tem até cinco minutos. Muito obrigada, deputado Enes Cândido. Realmente, nós... E eu posso falar que a secretária de Desenvolvimento Social, ela sente na pele a questão da legislação eleitoral, talvez seja a secretária que mais seja prejudicada por essa legislação eleitoral, que fica parecendo que no ano eleitoral a política pública de assistência social, a política pública que chega até a população, ela não acontece. Mas nós sabemos que independente de ano eleitoral, nós precisamos de levar sim e prestar essa assistência. Então, isso sim é uma dor que eu tenho certeza que posso falar em nome de todos os servidores que passam aí um ano sim, um ano não por essas dificuldades. Em relação às APAES, deputado Enes Cândido, eu tenho a alegria de dizer que nós já anunciamos e o governador Romeu Zema já anunciou um repasse via CEDES de mais de 45 milhões de reais ainda este ano para as APAES de todo o Estado de Minas Gerais para poder contemplar e auxiliar nesse momento difícil que nós sabemos que chega, que é difícil de chegar ao recurso até a assistência, até o terceiro setor, mas mais de 45 milhões de reais serão investidos para que nós possamos juntos efetivar essa política pública que possa chegar na ponta, também extremamente relevante, e dizer também que toda a equipe técnica e qualificada da CEDES também está empenhada em liberar convênios da forma prioritária, de forma prioritária e a gente possa fazer estabelecendo um fluxo de trabalho que possa dar mais celeridade à execução desses convênios e à assinatura dos convênios e aqui eu me coloco à disposição a qualquer demanda que o deputado tiver em relação à prefeitura, dúvidas também relacionadas que possa estar encaminhando diretamente para nós. e falando também que tem os recursos de centro-dia também que vão ser contemplados, então, não somente as APAES, mas tanto a APAES quanto o centro-dia serão contemplados dentro dessa alocação de recursos previstos ainda para esse ano. Então, mais uma vez, colocamos aqui à disposição para demais esclarecimentos e também, deputado Enes Cândido, gostaria também de ressaltar que o governador Valadares irá receber a final dos Jogos Escolares, agora no final do mês de julho, então, a política de esporte também alcançando a cidade governador Valadares. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Deputado Enes Cândido, tem até dois minutos. Só mais um questionamento pegando o gancho, está a fala da secretária, para que ela possa nos encaminhar como vai ser a divisão desses 45 milhões dentro das 420 entidades que nós temos dentro do Estado, como é que foi o grau de prioridade, se foi por produção, se a quantidade de interno, para a gente poder acompanhar aqui. Só isso. Obrigado, meu presidente. Obrigado, deputado Enes Cândido. Passa a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes, por até três minutos. Cumprimentar o deputado Betão, o deputado Enes, Zé Laviola, e cumprimentar a nossa secretária, amiga, Alê Portela. E, Alê, eu falo que o nosso presidente, essa iniciativa de fazer, foi no mandato passado que iniciamos aí este programa nosso aqui de ouvir, de ouvir nossos secretários, o Assembleia Fiscaliza, foi uma das melhores coisas. Porque só não fiscaliza como esse que a gente vê o tamanho da importância de uma C10 e a complexidade de uma secretaria. Então, parabéns, você está no lugar certo, porque você é uma pessoa humana, uma pessoa dócil, ágil, e está com uma equipe muito bacana lá também, e queria aproveitar e cumprimentar também a Cristiane Salles, o Matheu França e a Bárbara, que inclusive também estão conosco aqui também. São pessoas que, sempre que a gente solicitou, muito atenciosas. O deputado Betão comentou, deputado, a questão de trabalho escravo. Se tem algo que é repugnante, é o tal do trabalho escravo. Isso a gente, quando vê aquelas matérias, as pessoas, na pior condição de moradia, de alimentação, de acesso à água, é revoltante. Isso não se discute e punição tem que acontecer. Agora, a questão do trabalho escravo, no café, no sul de Minas, Betão. Nós precisamos ter uma discussão muito mais ampla. porque o que acontece e, diante das preocupações dos produtores, das cooperativas, houve, inclusive, um trabalho muito forte da Cochupé e das cooperativas, dos sindicatos, de conscientização para que o produtor não pegue ninguém sem registro. Qual o problema? Não é o trabalhador que está sendo escravizado também nesse determinado... Casos e casos. A gente não entra em determinados casos que poderia ter acontecido alguma coisa. O problema é que esse trabalhador, ele não aceita registrar. Ele não aceita. Porque, se ele registrar, ele perde os benefícios que ele tem de Bolsa Família e um monte de coisa lá no estado dele ou lá na região dele. O que é que nós temos que fazer? É uma discussão que tem que ser mais profunda. Tem que haver uma ação do Ministério do Trabalho, isso a nível nacional, de que esta pessoa possa ser registrada e continuar depois, terminou o trabalho e continuar se recebendo e não cortar o benefício dele. Aquele caso de Nova Resende, de acho que dez pessoas, a média deles, por dia, era mais de 500 reais. Como é que um cara escravo ganhando mais de 400, 500? E aqueles produtores foram levados ao escritório do sindicato para eles fazerem toda a documentação que eles falaram. Se for para nós registrar, nós vamos embora. É o que está acontecendo. Então, eu te falo para você que é uma legislação que precisa ser aperfeiçoada. Se chegar lá, se está tudo certinho em regiço, tudo certinho, se chegar na casa da pessoa e o colchão dele tiver um centímetro, dois centímetros a menos, eu quero que teria esse trabalho escravo. Na casa dele, provavelmente, ele não tem aquela condição. Então, a questão do questionamento, é uma provocação. Acho que nós precisamos avançar nessa questão. Inclusive, o dia que teve em Varginha, o pessoal do Ministério do Trabalho estava lá, em uma inauguração. Não tinha nada a ver com essa reunião. nós fizemos uma discussão nesse sentido, o pessoal do Brasil, do Ministério do Trabalho, até foram acessíveis, mas nós temos que achar caminhos. Eu falo para vocês, com todas, não tenho medo de errar, dessas pessoas que foram, a mim caracterizado como, estavam como trabalho escravo, se você conversar com cada um, provavelmente 90% vai falar assim, eu estava ganhando acima de 300 reais por dia. quase 600, 800, 900 reais por dia, por dia. A pessoa vai ali, ele ganha aquele valor em três meses, volta para a casa dele, em Norte de Minas ou em outros lugares, Maranhão, inclusive, e tem, ali faz uma grande compra, está o ano inteiro sossegado. Não é através de escravo. Eu acho que a legislação é que está fora do, fora da realidade hoje. agora, aquele que realmente não faz a coisa direito, não paga um salário digno, não entra nesse mérito, eu acho que tem que, mas é nesse sentido. Então, Zalbertão, nós precisamos, deputado secretário, precisamos voltar a essa discussão com mais força a nível de Estado e a nível federal, porque eu conheço vários casos, inclusive de fazendeiros de Ibiracir, que foram caracterizados com o trabalho de escravo, os caras foram embora forçados, chorando. Eu ia ficar aqui, eu ia levar dinheiro com força para a minha família, agora não trabalhou dois, três dias, tive que ir embora. Então, essa questão é a nossa preocupação. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A senhora quer fazer algum comentário? Porque, na verdade, ele praticamente dialogou comigo aqui, eu vou também respondê-lo. Obrigada, deputado Betão, obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. é apenas ressaltar e continuar aquilo que foi falado anteriormente em relação ao trabalho do Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho também. Nós não somos responsáveis, essa ideia não é responsável pela fiscalização do trabalho escravo, mas nós temos feito o acompanhamento através da assistência social de todos os casos e estamos sempre trabalhando em conjunto dentro do fluxo de atendimento, dentro do fluxo estabelecido pelo Ministério Público para que possamos fazer o acompanhamento dessas famílias, muito relevante às suas colocações. Obrigado, deputado. Antes de devolver a palavra para o senhor, deputado, eu tenho um acordo que a gente tem que melhorar a legislação. Esses casos podem acontecer, mas não é exatamente isso que eu tenho visto, são situações muito piores, que é o que o senhor estava falando no início. Falta de água potável, às vezes você tem 40, 50 trabalhadores recrutados lá para um alojamento em péssimas condições e que não tem banheiro para essas pessoas, então, as suas necessidades são feitas, cada um tem um soponto no meio do mato. Problema com relação à questão de pagamento e com relação à dívida, aquela velha forma de atuação que o fica devendo, o trabalhador fica devendo ao dono do estabelecimento. São esses casos que a gente tem analisado. Estou tendo uma boa relação com a atual subredendência do trabalho, aqui a gente tem feito alguns trabalhos conjuntos, que não é só na lavoura de café do secretário. A gente tem situações na construção civil, aqui em Minas Gerais, muito aqui em Belo Horizonte, até na CEMIG, empresa quarteirizada da CEMIG próxima a governador Valadares, deputado Enesquende, teve uma situação caracterizada dessa forma com os trabalhadores. Então, é um trabalho grande que precisa fazer, mas estou atento a essa situação. Deputado Antônio Carlos, até dois minutos. Só para finalizar essa questão, deputado Betão, eu concordo com você que ainda existe caso, mas eu te falo para você que a maioria dos casos dos cafés no sul de Minas não é esta a realidade. inclusive teve casos da pessoa, o empresário fala, eu não vou dar alojamento, tipo assim, o cara vem, aluga a casa dentro da cidade, a questão é dinheiro, aluga para ele, é o trabalhador, e ele vai para a lavoura. Então, a obrigação do produtor é a partir do momento que a pessoa está na lavoura. Agora, se ele está sem registro, a maioria é esse caso, as pessoas não querem registrar para não perder os benefícios. Se você ver um vídeo de uma das pessoas que aconteceu em Nova Izeite, ele mesmo fala assim, olha, o que o Ministério do Trabalho está fazendo aqui, nesse caso, deve em específico, não vou falar que é isso, mas é ruim, é para nós, porque se eu estou aqui hoje, eu venho aqui já há 11 anos, eu tenho caminhonete, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu ganho o meu salário aqui. E dessa forma que está sendo feito, quem vai perder é os trabalhadores. Hoje, já tem vários produtores, já, aonde não se mecanizavam, talvez estão mecanizando e vai diminuir o emprego dessas pessoas. Então, todos perdem, essa é a verdade. Muito obrigado. Ok, eu me comprometo a ver isso com o superintendente. Deputado Zé Laviola, por até três minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Betão, quero cumprimentar aqui meus colegas, deputado Endes, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Maria Clara Marra, cumprimentar de forma muito especial a nossa secretária, a lei, eu falo que a lei não é só secretária, não, é difícil de te chamar de secretária, a lei é uma grande amiga, eu falo que das maiores surpresas, alegrias que eu tive aqui dentro dessa casa, viu, a lei? e eu acho que se a gente fosse passar por essa legislatura e pensar em um nome dentre os pares para assumir a secretaria, eu acho que o nome mais adequado é o da senhora mesmo. A sua sensibilidade, eu lembro de vários momentos da gente aqui acompanhando processos de votações, nós dois descobrindo o funcionamento do parlamento de forma mais direta e eu sempre te via muito preocupada com as pautas, realmente preocupada, a gente conversando sobre pautas e eu não esqueço de algumas conversas, às vezes, a gente falando sobre a nossa fé, a sua preocupação com o que estava votando efetivamente e eu acho que nada condiz mais com a sua sensibilidade propícia para estar atendendo as pessoas e trabalhando pela população mais vulnerável do Estado. E te ver hoje, você assumiu a secretaria há tão pouco tempo e a gente acompanhando aí sua apresentação, o tanto que você entende do assunto, o tanto que você tem falado com propriedade, deixa esse parlamento aqui muito orgulhoso da sua atuação, que eu tenho certeza, como eu já te falei outras vezes, nós vamos ter um legado seu à frente da CEDES e eu não tenho dúvidas acerca disso. E eu quero agradecer aqui, tem a Bárbara, estive com a Mari também, toda a equipe da CEDES, que eu tenho uma gratidão imensa. Eu, no ano passado, a minha região passou por um problema muito sério, tem passado ainda com esse problema da nova demarcação de terras indígenas que afetou toda a nossa região, um problema sério que estava ali e estamos ainda, fica nessa discussão, quase 400 famílias de produtores rurais em situação de vulnerabilidade ali que poderiam estar perdendo suas terras, empresas, trabalhadores, de uma forma geral. E eu lembro que a Bete, naquela época, grande amiga também, abraçou, nos ajudou no diálogo dessa causa e esse é o meu pedido hoje. Continue ajudando a gente nessa interlocução. Eu sei que muito depende aí do governo federal olhar para essas famílias que nós temos ali que não são grandes latifundiados, são pessoas simples, humildes, que precisam ali da sua terra para o sustento, muitos ali na questão de agricultura familiar mesmo, e eu sei do seu olhar atento, sei que essa pasta vai estar cuidando dessa pauta que afeta toda a minha região. Eu lembro que eu comentei, nós tivemos até em uma reunião junto ao governador, o Bete estava, Marília também nos acompanhou, porque tem área de demarcação ali que cuida da secretaria dela. E eu lembro que a gente estava ali naquele papo, eu falei assim, a minha mãe saiu e deixou uma bomba no meu colo, porque todo mundo acha que a gente tem responsabilidade e consegue cuidar de tudo isso. E a forma como o governo Zema acolheu a demanda daqueles produtores nos deixou com muito conforto para seguir nessa batalha. E, como eu disse, eu tenho certeza que o seu olhar sensível vai permear e vai nos ajudar nessa causa. Eu quero te desejar muito sucesso, que Jesus te abençoe, vamos estar aqui para te dar suporte, porque eu tenho certeza que o trabalho vai ser brilhante e pode contar aqui com o nosso mandato e com a nossa ajuda para alavancar a sua secretaria, que é importantíssima para a nossa Minas Gerais. Parabéns, muito sucesso, estamos juntos. Secretária. Muito obrigada, deputada Zella Viola, um grande amigo que eu ganhei aqui nessa legislatura e posso dizer que a política dá bons frutos e temos amizades aí que nós compactamos com pessoas sérias, que têm o mesmo trabalho, o mesmo foco. Você falou em legado e eu quero ressaltar aqui não somente o legado, mas o propósito, e eu sei do seu propósito na política, que é continuar honrando um legado. Passamos aqui por bons momentos juntos, momentos de angústia e aprendendo a legislar, mas aprendendo ainda mais com você, a partilhar da boa política, que nós sabemos que o nosso resultado só é efetivo quando ele alcança verdadeiramente o povo mineiro, a população. Mais uma vez, eu quero agradecer colocar a CEDESI sempre à disposição, disposição para o diálogo, diálogo aberto e acompanhamento de todas as demandas, porque nós sabemos aqui também, além da CEDESI, a Assembleia Legislativa é a minha casa, é onde eu gosto de estar, é onde eu fui vocacionada e confiada, e é mais de 42 mil mineiros para poder estar também representando a população. E pretendo honrar todos os amigos, os colegas, os nobres deputados aqui, os 77 que estão aqui nessa casa. eu posso honrar o nome também de todos vocês, representando todos no Executivo. Muito obrigada. Deputado, quer fazer uso da palavra? Não. Então, passa a palavra à deputada Maria Clara Marra, por até três minutos. Muito boa tarde ao nosso presidente, gostaria de cumprimentá-lo, presidente, deputado Betão, cumprimentar o amigo deputado Enes, o amigo deputado Zela Viola, o nosso professor dessa casa também, professor e deputado Antônio Carlos Arantes. Uma alegria estar aqui dividindo essa legislatura com vocês, cumprimentar de forma muito especial a secretária amiga Alê. Alê, de forma muito objetiva, primeiramente, parabenizá-la pela coragem em assumir a missão de conduzir essa pasta tão essencial, não só para o governo, mas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que é a CEDES. A gente sabe da responsabilidade que foi assumida, dos tantos desafios que foram e que serão enfrentados em virtude também das limitações orçamentárias e esbarrando nessa questão da divisão dos nossos recursos na luta do ano passado. Inclusive, você teve a oportunidade de caminhar junto conosco, foi uma demanda apresentada pelos mais de 30 signatários da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas do Transtorno do Espectro Autista, frente que eu tenho alegria de presidir também, juntamente com a deputada Nayara Rocha. Acredito que ela já fez algumas ponderações nesse sentido aqui. Momento, no ano passado, crucial para a causa das pessoas atípicas em que nós tivemos a oportunidade de articular a derrubada do veto em cima da criação do centro de referência colocado sobre o plano plurianual de ação governamental. Todavia, a gente não vislumbrou a possibilidade de implementação material e concreta desse centro de referência de atendimento integral às pessoas com deficiência e que também, obviamente, abarca as necessidades da comunidade neurodiversa por meio da lei orçamentária anual. Não existe ainda uma previsão do governo do Estado de investimento e isso é crucial para o desenvolvimento e para o acolhimento dessas comunidades. Aqui muito se falou no início dessa audiência sobre o acolhimento das mães, das mulheres em situação de vulnerabilidade social e, nesse grupo muito específico, nesse nicho, a gente também coloca as mães atípicas que cada vez mais são relegadas ao segundo plano. Acredito que também pelas condições de própria negação dentro de seus lares que é reiterado também por uma violência estrutural perpetuada, perpetrada pela própria sociedade. Então, acredito que a gente precise mobilizar melhores e maiores investimentos do governo do Estado e eu gostaria de verificar qual é a sua posição em relação a isso, como a gente pode mensurar, quais são os impactos e também, além disso, falando em termos de mensuração, recentemente nós promovemos uma audiência e em consonância também com as demandas da ANS no sentido de legislar e cada vez tornar mais robusta a intervenção da própria Assembleia em favor das pessoas atípicas, a gente se deparou com a informação de que a CEDESI ainda não tinha a necessidade, ainda não tinha feito os estudos necessários e devidos para, de fato, mapear onde estão essas pessoas e para quantas são as pessoas para quem a gente legisla. Então, gostaria de saber o seu posicionamento nesse sentido, quais são as perspectivas da CEDESI de investimento na criação desse centro de referência. Obrigada. Secretárias, por até cinco minutos. Obrigada, deputada Maria Clara Marra, uma alegria estar aqui dividindo essa tribuna com você, agora assumindo essa pasta que você sabe bem tão desafiadora, você como uma deputada municipalista que está em diversos municípios do nosso Estado, conhece bem as dificuldades de alcançarmos a maioria das pessoas, aliás, todas as pessoas que realmente precisam, que são aquelas que estão inscritas no Cade Único e também aquelas que têm necessidades diversas, como nós conseguimos ver a abrangência da Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom, em relação às suas indagações, em relação às pessoas com espectro autista, eu preciso de dizer aqui também um dos princípios da CEDESI, um dos princípios das políticas públicas estabelecidas na CEDESI, cuidar de quem cuida. Então, isso tem que ser um princípio, mas isso também tem que ser uma prioridade e também uma diretriz. Nós fizemos também, participamos em conjunto de diversas discussões aqui que falamos de mães, mães de pessoas com deficiência, mães de vítimas de violência contra crianças, mães solos e essas demais dificuldades. Então, precisamos de aumentar ainda mais esse olhar. Pode ter certeza que estou levando para poder ampliar ainda mais trazendo dentro de um escopo que estou, e já tenho falado isso algumas vezes, dentro de um desenvolvimento social sustentável que possa permear políticas públicas para as futuras gerações. E, mais objetivamente, falando em relação às pessoas portadoras do espectro autista, eu queria destacar aqui o PPAG de 2024, 2027, que prevê ações voltadas às pessoas com deficiência. E aí, eu quero destacar aqui a ação 4129, que trata do apoio e fortalecimento da rede de cuidado à pessoa com deficiência, que abrange as pessoas com TEIA, portadoras de TEIA. E a ação também, número 2120, a desenvolvimento da educação especial, que nós precisamos de falar que nós, hoje, no Estado de Minas Gerais, temos 5% dos alunos já diagnosticados com TEIA. Então, um dado extremamente relevante, que é um dado atual, não tínhamos esse dado no passado, e estamos vendo aí esse dado se elevando, porque nós estamos com um alto índice de diagnósticos. Então, eu queria dizer que estamos aqui seguindo a articulação, não somente dentro da CEDES, mas com os demais órgãos governamentais, atores do poder público, para a construção de projetos e iniciativas que tragam garantia dos direitos das pessoas com TEIA. E destacando também, não posso deixar de citar aqui, como já citei, vou voltar aqui um pouquinho com os nossos CIPTEIAs, que nós somos cadastrados, estamos fazendo a emissão desses CIPTEIAs, que tem validade em todo o território nacional, e já conseguimos beneficiar mais de 25 mil pessoas em todo o Estado de Minas Gerais, todo não, quase todo. Temos aqui 746 municípios que foram alcançados já com a emissão do CIPTEIA, que é um programa novo, você sabe, eu sei que você é uma grande incentivadora e que leva à abrangência desse programa, assim como tive a oportunidade de participar também da audiência pública, em que foram distribuídos cartilhas aqui, informando, informativas de como a pessoa pode alcançar essas CIPTEIAs através de diagnóstico e dizer também que nós conseguimos essas emissões online para que a gente possa alcançar a abrangência com a totalidade dos municípios e conto muito também com a sua participação nessa comunicação e nesse diálogo para que vocês também, todos os parlamentares aqui, possam levar essas políticas públicas para todos os municípios, pois o CIPTEIA hoje é emitido de forma online. Então, nós temos sim a possibilidade de abranger os 853 municípios do Estado para que possa levar essa garantia desse direito para todas as pessoas. Muito obrigada. Deputada, quer fazer uso da palavra? Só fazer um adendo? da importância realmente da capilarização e da possibilidade de emissão da CIPTEIA. Em algum momento, a gente tentou, inclusive, fornecer esse serviço pela frente parlamentar, mas existe uma dificuldade muito grande em virtude da LGPD. Então, a gente precisaria de acesso aos dados sensíveis e é uma alegria muito grande poder contar com a CEDESI nesse sentido. A senhora realmente falou do aumento exponencial no número de diagnósticos. E aqui a gente entra no dilema, no conflito. será o número de diagnósticos maior ou o número de casos? Porque antes a gente sabe da dificuldade, dos tantos tabus acerca das doenças e das dificuldades, dos transtornos e de tudo aquilo que a doença oculta. E, no que diz respeito especificamente ao autismo, os dados do CDC, que é o controle de diagnóstico e prevenção de doenças, nos aponta que essa estatística tende a mais do que dobrar. se hoje a gente tem um diagnóstico a cada 36 nascimentos, daqui a alguns anos esse número vai passar para um a cada 15. E, quando a gente observa a extensa legislação, que, inclusive, tem saído e tem tomado protagonismo aqui na Assembleia de Minas pela ação dos tantos deputados que abraçaram essa causa, é muito bonito a gente ver que, na letra da lei, os direitos são assegurados, mas existe um hiato entre o que é previsto de forma formal e de forma material. E aí, obviamente, isso passa pela discussão orçamentária e aí entra também a necessidade de trazermos e de imputarmos isso à CEDESI, a criação, de fato, desse centro de referência para que essas pessoas tenham acesso ao acompanhamento com os profissionais qualificados, com a equipe multidisciplinar e nisso a gente conta, sim, com entusiasmo e com bom ânimo do governo e da sua atuação. No Mais Sucesso, secretária, é uma alegria, eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos com boas notícias também. Obrigada. Obrigado, deputada Maria Clara, Marra. Secretária, deputados e deputados, nós não temos mais parlamentares inscritos aqui, então, nós estamos prestes a terminar a reunião. No entanto, secretária, tem três questões que eu queria abordar aqui. A primeira, a deputada Bela Gonçalves se encontra de licença médica. e ela lutou muito aqui pela questão do fundo da erradicação da miséria. Ela mandou via zap aqui para a gente e eu queria repassar só para poder tiver condição de responder. A LOA, ela diz o seguinte, que a LOA 2024, isso, destinou 102 milhões de recursos do Tesouro ao FEAS, que é o fundo de erradicação da miséria. A Lei 24, 725 de 2024, que autorizou o crédito suplementar do fundo de erradicação da miséria, destinou mais 225 milhões ao FEAS. Ou seja, a Assembleia autorizou 332 milhões para o FEAS. Esses valores são fruto de acordo diante do veto do governador à emenda da Assembleia de Minas Gerais de um bilhão de reais para o FEAS. Mas o decreto de programação orçamentária autorizou o gasto de apenas 100 milhões para o FEAS. O valor não é nem um terço dos valores autorizados pela Assembleia e não chegam nem a atender a vinculação legal de 15% do FEM que deveria ser destinado ao FEAS que seriam 137 milhões. Mesmo assim, a CEDESE convocou para amanhã a Comissão Intergestores Bipartite, CIB e o Conselho Estadual de Assistência Social para deliberar sobre a aplicação dos valores. A pergunta, está garantido no governo de Minas Gerais o cumprimento da lei para destinar no mínimo os 15% de 137 milhões para o FEAS? O governo de Minas Gerais irá cumprir o acordo político com a Assembleia e destinar os 332 milhões para o FEAS? Quanto destinará para o FEAS em 2024? Eu não sei se prefere que eu levante os outros questionamentos. Não, não. Você quer terminar os outros? Sim. Nós recebemos também de um militante da área de esporte, pelo que eu entendi aqui, é o seguinte, secretário, que a lei de incentivo ao esporte tem uma alíquota de 0,05%, 24 milhões. e esse teto ele já bateu em abril. Então, de abril a dezembro, todos os projetos esportivos aprovados não podem captar recursos. Pelo que eu entendi, o que faz que uma situação dessa? A senhora não pode. E, lembrando que a senhora vai depois retornar, tomar ciência da questão da lista suja que eu estava falando, quer dizer, a lista suja ela é pública, e ela se dá porque a inclusão dos nomes na lista pública só ocorre depois do trânsito em julgado, então, ela se encontra no site do governo federal. Então, remeto a volta da pergunta, por que o governo estadual não cumpre a lei da lista suja aqui em Minas Gerais? A senhora depois pode me responder. E, também, a nova estrutura do comitrat, que eu havia comentado aqui, ele excluiu o governo federal das... ele tornou esses convidados, mas sem voto. Sem voto. Por que que isso está acontecendo? Secretária? Deputado Betão, respondendo as indagações da deputada Bela Gonçalves, eu fiz a convocação da reunião do FEAS, que vai acontecer amanhã pela manhã, em que nós vamos mandar, junto com o governador Romeu Zema, a solicitação de aumento para apreciação do Conselho, o aumento do recurso do piso mineiro de assistência social, lembrando aqui, sempre trabalhando com responsabilidade financeira, orçamentária, passando os atrasados e fazendo o pagamento do piso atrasado, que não houve pagamento do piso da assistência social no ano de 2017, 2018. Nós fizemos o pagamento desse piso, estamos ampliando o piso e anunciando ainda, já foi anunciado anteriormente um aumento, estamos anunciando ainda mais um aumento, e sim, respondendo a indagação da deputada Bela Gonçalves, os 15% previstos vão ser executados, está dentro do pacote que nós estamos enviando aqui para aprovação, as demais indagações em relação ao FEM são questões que nós estamos também construindo juntamente com a Secretaria de Fazenda, e estamos dependendo da estimativa também de receita, construção essa também feita com responsabilidade, já discutido aqui com a CEPLAG também, para que possa ser atribuída e enviada a proposta responsável de execução, aumentando aqui, eu gostaria de enfatizar que estamos aumentando em 50% em relação a esse piso, chegando aqui a uma proposta de 115 milhões, e estou aqui para poder trabalhar, para que nós possamos, através do diálogo e construção com o governo, poder chegar ainda na casa dos 150 milhões, esse trabalho aí continua sendo feito para que possamos alcançar. E, desculpe, eu só queria fazer uma correção, porque eu falei em relação ao piso, não estou falando, estou falando em relação também aos 15% da assistência social. E me colocar à disposição aqui também da deputada Bela Gonçalves, que, se quiser que a gente preste algum esclarecimento por escrito, a gente se coloca aqui à disposição, juntamente com a subsecretária de assistência social, Mariana, também, que se faz aqui presente na casa. Em relação também à lei de incentivo, que foi questionada aqui, por um telespectador, por alguém não sei quem questionou, mas, como estamos aqui no Assembleia Fiscaliza a Casa do Povo Mineiro, nós estamos aqui para responder todas as indagações, independente de ser telespectador ou um deputado estadual ou a plateia aqui presente, nós estamos aqui para responder a todas, mesmo que sejam aquelas ocultas. A C10 aporta 5,5 milhões para projetos que estão com dificuldade de captação. parte desse recurso é da própria lei de incentivo e os outros 2,5 milhões são da fonte do esporte. E também fazendo aqui um adendo que nós batemos o teto de captação não em abril, nós batemos esse teto de captação no mês de junho, como foi aqui anunciado e explicado. Em relação também à lista suja, deputado Bertão, como eu conversei, eu vou aqui continuar ratificando aqui, que vou verificar junto com a equipe, mas o Ministério Público tem publicado e atualizado essa lista também da mesma forma e se houve ou não alguma questão de ordem técnica também será respondida a tempo. Muito obrigada. Perfeito. Deputados, deputados, mais alguma questão? Podemos encerrar? Ok. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convocada, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.